Voltamos com o Bande Cidade deste sábado, hoje falando sobre o trabalho da Hades com a presidente da agência Ana Paula Aguiar. Nós estávamos falando sobre o projeto Viver Melhor. Agora, esse projeto contempla também adaptações para essas pessoas que são portadoras de necessidades, adaptações no banheiro, por exemplo, na cozinha, reformas das casas. Sim, além dos kits de saúde, como nós estávamos falando, a reforma das casas é fundamental. Desde a parte da entrada da casa, banheiro, quarto, o que for necessário é feita a reforma. E, assim, uma coisa é o governo construir 10 mil casas idênticas. Esse projeto é um projeto de natureza muito peculiar porque são 10 mil casas diferentes. Cada casa é um projeto diferente. E, da mesma forma, como eu estava falando antes, a equipe, quando entra o fisioterapeuta, faz o levantamento físico e o assistente social verifica se aquela pessoa está precisando de uma consulta médica. Aí já entra em contato com a Suzano para agendamento de consulta e outros benefícios. Então, é sempre desenvolvido nessa transversalidade. Essas famílias todas já foram cadastradas e vocês estão em que fase desse programa? Elas já foram cadastradas, mas, como eu falei, como é uma busca ativa, o tempo todo esse cadastro está sendo atualizado. E a equipe está em campo desde agosto. Então, já foram visitadas aproximadamente mais de 6 mil casas, 6 mil famílias. Então, a gente entrega, não precisa concluir as 10 mil casas para a CEINFRA começar. Não. A gente vai terminando a fase de visita e a CEINFRA já vai entrando com a construção, a CEPED já vai entrando com a parte dos kits. Então, não para. É um ciclo. Esse número de 10 mil casas, isso está fechado para esse ano? Quer dizer que no ano que vem já existe uma nova programação? É. A previsão da conclusão da visita e da escolha das 10 mil casas é setembro desse ano. Então, a questão da construção das casas vai ser com certeza no decorrer desse ano e do ano que vem. Mas a parte das visitas encerra em setembro. A agência faz um trabalho interessante também no sentido de captar órgãos, transplante de órgãos. Como é que isso está acontecendo? Já melhorou muito o índice de transplantes? Já. Por conta do trabalho desenvolvido por vocês? Esse é um outro projeto que é o de operacionalização de busca de órgãos e tecidos. Então, o OPPO, que a gente chama de OPPO, esse projeto, ele vive... Como é que ele é feito? Nós temos parcerias com três pontos-socorros da cidade e o pronto-socorro notifica a central de que tem um paciente com morte encefálica. A equipe vai lá e faz a conscientização da família para doar. Não existe doação sem o doador. Então, a Suzana tem toda a equipe médica, toda a equipe hospitalar, toda a parte hospitalar envolvida e a agência entra em parceria com a Suzana no sentido de conscientizar as famílias. Seriam assistentes sociais? Tem assistentes sociais, enfermeiros. Então, o ano passado a meta era aumentar em 30% e, graças a Deus, nós conseguimos aumentar muito mais. Ano passado foram feitos mais transplantes do que em cinco anos. Então, essa parte da conscientização tem sido feita em shoppings da cidade. Nós temos levado as indústrias, várias empresas têm palestras em centros de convivência, porque hoje a doação de órgãos, ela depende da família. Uma entidade filantrópica, entidades civis, não governamentais, podem requerer a presença de vocês no sentido de conscientizar as pessoas, as comunidades? Um líder de bairro pode também entrar em contato? Pode, assim, é muito importante isso. A agência, ela é de natureza pública, porque foi criada pelo governo, mas a natureza jurídica é privada, por ser serviço social. Então, nós trabalhamos não só em parceria com o governo, mas com a sociedade civil. Então, quem precisar, quem necessitar, pode buscar e isso vai ajudar. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento dessa questão da importância da doação de órgãos, com certeza o Amazonas não fazia nem parte da lista nacional. Hoje em dia, nós já figuramos na lista nacional com o número de transplantes alcançados. E a questão é conscientizar as famílias. Quer dizer, os tipos de transplantes também estão sendo diversificados, né? A gente está tendo já esse poderio aí, essa capacidade de fazer outros tipos de transplantes. É, a ideia para esse ano é fazer o primeiro transplante de fígado, né? Está sendo ampliado, nós temos muito de rim e de córnea, né? Mas a tendência, com certeza, é aumentar. E para isso, a gente precisa de doadores. Doador cadáver também já está disponível? Esse trabalho é justamente feito em cima do doador falecido, da família do doador falecido. É o doador vivo que realmente existe a maior dificuldade, né? Para implantar. É, mas assim, a questão do doador falecido, ele depende da família. Hoje em dia, mesmo que você deixe por escrito, eu sou um doador em algum documento, se a sua família não autorizar, você não tem acesso. É complicado, então a questão é conscientizar a família. E esse é o trabalho da agência. E é difícil, porque na hora, a pessoa, a família está desesperada, perdeu o ente querido. Ainda chega uma pessoa dizendo, você pode doar? Mas esse é o trabalho. Vocês já estão há quanto tempo imersos dentro desse trabalho especificamente? Desse, da central de transplantes, ele está desde julho do ano passado, julho de 2012. E já notaram uma certa mudança de comportamento? Já, hoje em dia é aceito, né? Isso, as pessoas já procuram nos hospitais, as pessoas já procuram a equipe, né? Olha, eu gostaria de fazer a doação, a gente quando vai nas palestras, todo mundo já termina, aí eu vou ser doador, vou ser doador, né? E assim, por exemplo, o transplante de medula, todos nós podemos ser, né? É um transplante relativamente mais tranquilo, tem o cadastro no EMUAM, só que muitas vezes falta conhecimento para a população. Ok, então vocês têm um site para contato, um telefone, caso alguém queira a presença de uma equipe de vocês para conscientizar? No nosso site, tem todos esses projetos, você pode entrar, é o www.aads.am.gov.br. E aí, no caso, pode até solicitar entrar em contato direto para uma visita da equipe. Tem as redes sociais, tem o Face, a parte da agência, pode entrar em contato direto, solicitar, eu quero na minha empresa, eu quero na minha comunidade, né? E é justamente isso que a gente precisa, a participação da sociedade civil, a participação da comunidade. Presidente, a gente está chegando ao fim do programa, eu queria saber se existem novos projetos, novos programas para 2013, 2014, aí que vocês já estão vislumbrando. Nós vamos dar continuidade, além desses que nós já falamos, nós temos os Centros de Convivência da Família e do Idoso, então, esse também é um projeto muito importante, desenvolvendo parceria com a CEAS, mas tem a CEGEL, a Cultura, nós temos a UNAT, que trabalha nesses centros, nós também trabalhamos nessa parte de conscientização da população sobre quais benefícios sociais ela tem. Nós temos projetos agora para 2013, que deverão ter bastante abrangência na área de educação, na área de esportes, na área agroflorestal. Então, o que eu queria colocar bem isso, o trabalho da agência em parceria, confiar nos processos seletivos que a agência faz, são processos gratuitos, você se inscreve, você não gasta, você não perde tempo em fila, não tem confusão, é um processo que realmente é sério e você pode confiar. Hoje, essa metodologia do processo seletivo está implantada no Estado, todos os projetos do Estado são feitos mediante processo seletivo. Ok, muito obrigado, presidente Ana Paula Aguiar. Obrigada e gostaríamos de colocar a agência à disposição da população, o que você tiver dificuldade, os benefícios que você quiser procurar ter conhecimento, é só entrar em contato com a agência. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. O Bande Cidade, a entrevista deste sábado, fica por aqui. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. Uma boa tarde e até semana que vem.